Olá você que está acompanhando a programação da NCC TV Web e você que está chegando agora por aqui. Sejam todos bem-vindos. Estou chegando por aqui para trazer mais informações, mas antes eu quero te pedir para deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para sempre estar recebendo os nossos conteúdos com exclusividade. Na manhã desta sexta-feira, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira divaram uma nota à imprensa acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo no país desde o dia 30 de outubro, segundo turno das eleições. No documento, os órgãos destacam que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. O texto diz ainda que são condenáveis as restrições a direitos por parte de agentes públicos e excessos cometidos durante as manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública. A nota assinada pelos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica destaca ainda que cabe às autoridades da República instituídas pelo povo a imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população. No documento, os comandantes também afirmam que a construção da verdadeira democracia pressupõe o culto à tolerância, à ordem e à paz social. Para ter acesso à íntegra da nota divulgada, acesse o site do Exército Brasileiro.